Vamos agora à farmácia fazer o teste rápido antigênio para entrarem na Grécia ou precisam de ter, apresentar um PCR ou o teste rápido ou já terem sido vacinados há mais de 14 dias, a segunda dose, e acho que estas são as possibilidades. Além disso, têm também que preencher um formulário online para entrar, que vos dá acesso a um QR Code que têm que mostrar a entrada. Acho que está tudo, qualquer dúvida vou deixar aqui o site onde podem consultar. Ok, a parte da roupa já está concluída, já temos o teste que já tínhamos preocupado e a entrada é negativo de tamanho, portanto está tudo ótimo e agora vou para a goleireira arranjar o cabelo porque isto de estar 24 a 24 horas com o Miguel tem os seus senéis e eu tenho cabelo de branco desde os 24 anos de idade. o Miguel também disse a ficar satiado. Não acho que é mesmo genético, mas atrair o Miguel também não é fácil. E aí 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 Volta Estou mega atrasada porque nós já vamos hoje de madrugada e não tínhamos essa coisa para fazer, mas tínhamos que vir aqui rapidinho contar uma novidade incrível. Que acha tu? Sim. O novo site do Club Life Design está pronto. Com mais entusiasmo, amor. O novo site do Club Life Design. Isso significa que vão poder encontrar mais informação sobre nós, sobre o Club Life Design, sobre os nossos cursos, mas também ainda mais importante nós criamos agora uma secção com um blog, onde vamos estar sempre a lançar nova informação completamente gratuita para vocês. Vamos lançar dois posts semanais, portanto, é isso. Façam uma visita. Façam um site up. Digam se gostam do novo visual. E pronto, esperamos para vos pular. Se não gostarem, digam na mesma. Já contamos uma novidade do dia, agora falta a outra. Já saímos da revista Nova Gente, portanto, já podem ver a nossa entrevista. A gente vai chegar ao lugar mais difícil, porque a despediremos a nossa pequena. Viu? 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 Doesn't? Viu? 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 Nós já sabíamos que vocês iam perguntar isso. Por norma, a Mirinha fica com os avós. Como desta vez nós trouxemos os avós, ela está com os bisavós. E ela não se preocupem porque já os conhece, está na mesma casa dela, portanto o ambiente para ela não vai mudar muito. E está com a Texas também. Sim, apesar da Texas não passar muito cartão. Portanto, ela está bem. E nós vamos continuar a pôr aqui fotos da Mirinha porque recebemos todos os dias.